Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um desafio, temos aqui uma cuidada muito especial. Olá! Outra vez a Ana. Vamos fazer dois desafios hoje, um aqui no canal em que vamos fazer a nossa maquilhagem ao contrário e vamos fazer no canal da Ana. Vamos fazer, ou seja, o Uno basicamente vai decidir a maquilhagem que nós vamos fazer. Vai estar assim bem caótico, portanto nós não sabemos bem o que é que vai acontecer porque ainda o vamos gravar, não é? Mas neste momento que vocês estiverem a ver isto já vai estar no meu canal, portanto passem lá para ver que vai valer a pena de certeza. Por aqui vamos fazer também um desafio porque estamos a sentir-nos mesmo com a vontade de fazer desafios e estragar a nossa cara toda. Aqui vamos fazer a maquilhagem invertida, ou seja, vamos fazer uma maquilhagem normal mas com os passos ao contrário. Em vez de começarmos, por exemplo, com a pele ou com o primer, base, corretor e pó, vamos fazer ao contrário, vamos começar com o batom, bronza, blush, andamos para trás. Exatamente, portanto o último passo vai ser aplicar primer. O último passo vai ser aplicar primer, ou seja, nós vamos aplicar primer porque por cima da base, por cima do... Estão a perceber o que vai acontecer? Vai ser mau, vai ser mau. Portanto, vamos ver o que é que vai acontecer. O vídeo 2 vai ser entre isto, portanto, vamos começar. Ok, então, qual é que é o teu último... Qual é que é o vosso último passo? O meu último passo é tipo lábios. O meu também, é o batom. É o batom. Eu às vezes... Dependo. Eu é batom ou é máscara de pestanas, mas o correto é o batom. Ya, eu também. Primeiro meto lápis e depois batom, portanto achas ao contrário. Batom e lápis de lábios. Que para mim... Fica muito bem. Sim, fica muito difícil. Eu faço isso muitas vezes. Ficamos a utilizar com batom. Eu queria muito experimentar estes produtos que a Ana tem. Eu aproveito sempre que venho aqui a casa para... Tipo, ela tem uma coleção maravilhosa e então eu tipo... Ai, queres experimentar estes produtos? E depois levam. Em vez de ir comprar, vêm aqui experimentar. Estes produtos eu já vi bada vezes. Queres também usar um destes? Pode ser. Estes aqui, os rose gold, fazem um efeito plump nos lábios. É tipo, quase como se fosse um gloss transparente que faz plump. Os dourados são os que têm mais pigmento. Parece mesmo tipo um batom quase mate. Bué cor. E estes aqui, é que eu ainda não percebi muito bem. Eu acho que é o meio termo, mas também é mais para o gloss. Esse não faz o efeito plumper, digamos assim. Acho que é tipo, é como se fosse um gloss. Sim. Eu gosto dos plump. É este. Eu gosto dos que não são plump. Porque eu não gosto de ficar de coisas a arder na minha boca. Tem assim um tonzinho bem de boca. Não sei se vocês conseguem perceber, mas fica ali nos lábios. O meu vai ser cherry blossom. É, são parecidos, olha. É, pois é. São super parecidos. Posso ir diretamente? Isto que está tão? Pode. Acho que está novo, não está? Está. Agora lápis lábios, vais pôr. Eu vou utilizar o D'Art Deco, número 21, que é assim bem nudezinho. Já, mas também é nudezinho, a mesma coisa. Este é o Davidson La Raine, eu ando muito viciada neste, que é o tom 13. Mas isto é uma coisa que eu já costumo fazer, aplicar o lápis por cima do lápis. Fica muito mais natural. Fica muito mais giro. E também é uma trend que se utiliza muito no verão. Já, eu gosto muito isto. Agora qual é o passo antes disto? É o spray fixador. Ah, pois é, o spray fixador é agora. É agora. Pois é, o spray fixador é antes do batom. Bora. Pois é. Este é o quê? É um baratouche da Make Beauty que é bem fixe. Só é apenas shake. Mas gosto disto. É mau. Chega um bocado a rosas, eu não gosto. Não é só os capazes de gostar. Para mim é bom. Borrifa-te. Primeiro borrifa-te ela. Ah, isto já está usando. Spray fixador antes também não é mau, porque vai ajudar a pele a ficar bem preparada. Sim. E há uns que até são preparadores. Olha aquele da Iconic London. É um glow incrível. Ok. Tá. É uma cacada, ainda não começou. O que é que tu fazes mesmo antes? O meu último passo de pele é o blush. Eu faço bronzer, eu faço bronzer, iluminador blush. Ou seja, antes de aplicar o fixador eu coloco a máscara de pestanas. Eu faço primeiro a cara, depois faço os olhos, depois meto o fixador, meto a máscara de pestanas, portanto agora a máscara de pestanas, depois os olhos, depois pele. Então bora, máscara de pestanas. Bora. Tenho que buscar uma, né? Eu vou buscar uma. Sei que eu também. Vou utilizar esta aqui da MAC. Eu também da MAC. Mas a MAC está aqui. Este meu tubinho já está a ir à vida. É como esta minha está tão seca já. Estás a falar muito a sussurrar, sabes? A minha está muito seca. Não melhorou. A minha está seca! Ok, próximo passo. Assumem que fizemos o rosto primeiro e fizemos os olhos no fim. Portanto, será sombra agora. Sombrinha. Olha, sabe uma coisa? Eu acho que vou aproveitar a passar este aqui nos olhos. Eu gosto de ter um terracota da Guerlain. Mas também vou usar algumas coisas aí da tua. Isto já não se faz, mas isto é bastixo. Eu adoro esta paleta. Mas isto aqui, isto é um contorno, browser, mas que eu agarro, faço assim e meto nos olhos. Eu gosto. Acho que é mesmo bonito. Ok. Sombra ao contrário. Isto de sombra sem primer para mim é muito bom. Pois é, que se não eu vais meter o primer por cima. Não, não vou meter. Amiga, foste tu que disseste que o teu vídeo ia ser menos asqueroso que o meu. Eu gostava de acreditar-se. Eu fiquei tipo a olhar para ela, ok? Se tu achas isso. Bem, tenho usado isto aqui para fazer os olhos todos os dias. Aliás, eu faço isto pela cara toda. Para assistir na cara toda, está ótimo. Está a knife. Que a pessoa é preguiçosa até à quinta casa. E agora vou oquear a minha amiga Rita e vou-lhe roubar aqui uma sombra de brilho. Como não conheço esta paleta. É bem fixe, mas tens que ir com o dedo. Ah, tem que ser com o dedo. Uda. É Uda, já sabes. Ah, mas parece o da Fenty. O glitterzinho, né? Ya. Ah, é bonita, é. Esta paleta é bem fixe. Bem, é giro. Estas aqui por acaso não tenho. Não achei graça quando foram lançadas, não é? Gosto muito. Gosto muito, 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 muito. Aliás, eu deixei de achar graça estas edições que a Uda lançava. Ah, epá. Isto de fazer a cena com a máscara de pestanas já aplicada, tipo, tenho sempre aqui as pestanas no caminho. Não é? Não sentes? Ai que chato. E depois depois está a entrar a máscara de pestanas para dentro dos olhos. Ya, é horrível. É mesmo chato. Isto sem primer não dá. A minha palpe oleosa está a deixar tudo às manchas, não estás a perceber. Tipo, é que as coisas não deslizam por cima do meu óleo. Tipo, esquece. Olha lá como é que está. Está um nojo. Vai dar certo. Não vai. Vai. Não vai. Os olhos estão feitos, amiga. Toca a despachar. Mas só com um glitter. Mexe a cerrado. Tudo com glitter funciona, não é? É o que dizem na net. Tudo que tem glitter funciona. Então, bora lá ao glitter. Ok, temos os olhos feitos. Qual é que seria o teu passo agora? Tu farias as sobrancelhas agora, não é? Eu agora faria as sobrancelhas. Eu vou ter que fazer o fim. Porque eu faço a sobrancelha antes de fazer os olhos. Eu faço antes da maquilhagem toda. Não, na verdade eu faço depois. Pá, às vezes faço... Pelo, sobrancelhas, olhos, lábios. É isto que fazes? Sobrancelhas, lábios. Então já deus ter feito as sobrancelhas. Já deus ter feito as sobrancelhas. Mas, malta, isto é muito complicado. É muito complicado. Nós devíamos ter escrito. Então, eu escrevi aqui. Aproveitei para escrever. Estava lá uma confusão alta. Então, tu neste caso farias as sobrancelhas, não é? Eu a seguir à sombra faço blush. Agora ao contrário. Blush, iluminador, bronzer. Vamos ao blush. Bora. Bora ao blush. Eu acho que vou usar em creme porque vai aguentar melhor depois. Pois, eu estava a pensar nisso. Fazer em creme. Vou usar este de Elf também? Sim. Bora. Blush de Elf em creme. É o Putty... Luminous Putty Blush. Eu já sou a suger-lhe isto. E vamos diretamente. Eu também não trouxe a esponja. Na verdade, eu iria para a esponja, mas não trouxe. Eu tenho esponjas lavadas. Sim, sim, quero. Ai, eu gosto muito deste blush. Eu acho que aquele bubble tea que tu me trouxeste estava... Como era leite. Estava pesado. Nem chá. E é isto. Já fizeste as brancelhas? Não. Eu vou fazer a mesma ordem que tu. Ah, vais fazer a gostar. Não, vou fazer a mesma ordem do que tu porque eu sou toda despistada. E se eu comentei a fazer uma ordem diferente, chegam a certos pontos que eu não sei nada. Agora, está um blush. Parece uma ridícula. Ok, iluminador. Vamos a um cremoso também. Nós estamos a... Sinceramente, vou usar o mesmo pincel, tenho a ver. Eu também. Estamos a pôr tudo cremoso que é para depois conseguimos pôr a base por cima. Porque se metermos o espósito, depois a base por cima vai ser um cocó. Vai ficar uma pasta. Vai ficar um cocózinho. Ninguém quer isso. Qual é que é o iluminador? É este? É este e este. Estas paletas da Makeup Forever, que é a nada. São boas hoje. E um paquito maquilhador. Eu acho que deve ser incrível. Tenho que experimentar. Tenho que experimentar. Vou experimentar agora. É subtil. Gosto. Subtil, mas intenção no emprego. Gosto. E agora, bronzer em creme. Temos aqui os da Rare. Eu tenho o meu no tom Happy Soul. E tu tens o teu no tom Power Boost. Power Boost. Bora lá. Isto, basicamente, é a técnica do underpainting. É um bocado. Estamos a fazer um bocado underpainting sem querer. É um bocado. Mas a questão é que... Ai, a base nós vamos utilizar... Ai, é flu... Não, ela também é uma tinte. Tem que ser um tinte, já. E ela é, né? É, eu acho que sim. Por acaso, é... Quer dizer, por acaso, não goste muito. Portanto, contorno... Lindas. Mas pelas palhaças. Lindas. Maravilhosas. Estamos incríveis. Neste momento, sinto-me uma autêntica palhaça. Olha, reparem. Olha, não tenhas receio de deixar mais carregado, porque depois como vamos pôr a base, sabes? Já. Até é bom deixarmos bem carregado. É verdade, é verdade, é verdade. Pá, vocês querem ver que eu até vou ficar fã desta... Imagina. Desta bodega. Era muito engraçada. Por acaso, já não dá que sei que eles experimentam o underpainting lá para o canal. Nunca experimentaste? Não. Pá, eu acho que isto vai correr bem agora com a base. Ai, espera, agora não é base, agora é corretora. Agora é corretora, já. Ai, que medo. É trodolheira. Temos aqui um mais rosinha, um mais amarelado. Como é que preferes? Com isso. Estou a pôr rosa. Eisenberg, isto é bem fixe. Estou sempre por falar aqui no canal. Malta já se acertou. É muito fixe. É mesmo. E ela nem me estou a trazer porque eu também... Aliás, fomos as duas juntas ao evento. Recebemos as duas um erro. É verdade. É mesmo, mesmo fixe. Amiga. Faltamos um passo essencial. O pó. O pó. O ela. Não há pó hoje. Hoje é tudo em creme. Pois. Hoje não há pó. Hoje não há pó. Bom, continuemos. Vamos assumir um bom pó. Oh meu Deus. Lembrei-me agora. Corrector. Agora sim, assim como um palhaço. Pois bem. Então, agora que parecemos um selo ou quê, só nos falta a base. Falta a base. Falta a base. É só a base? Acho que sim. Ah não, a base e as sobrancelhas. Mas as sobrancelhas é a última coisa. Ah pois, as sobrancelhas é a última coisa. Vamos usar esta Tarte Shaker? Sim. Oh, é verdade. Isto tem muita cobertura? Ah, não sei. Supostamente é um tinte, né? Cloud coverage. Fonde está um Legerré. Ah, é Legerré. Legerré. Ah, mas esta tem coberturazinha. Parece. Parece. Bem, eu vou pôr assim uma camadinha fininha. Ah é? Olha, eu vou aplicar. Hum, está bem claro para mim. Dá um bocadinho de atua. Dodo. Mas sim, é bem subtil. Olha que ela não parece, mas fica subtilzinha. Até gostei. Mas é pesada, não é? Tipo um tinte, tinte. Ou seja, ela não tem muita cobertura. Mas a textura é pesada. É tão estranho estar a passar com o pincel nos lábios. Porque já tenho lá o batom. E eu estou a fugir dessa zona. Estou tipo, põe assim para dentro. Para poder passar à volta. Ah, e depois fica-me a fazer estas figuras. Preciso puxar lá o cão. Ai meu Deus. Olha, mas ainda está a ficar... Não está mal, não está mal. Eu também acho. Acho que pronto, desveneceu tudo bastante. E agora acabamos com as sobrancelhas? Legal. Isto não deu. Isto não deu pico em nenhuma. Eu disse que o teu ia ser muito mais caótico. Alta, mas olha que isto já dá. Uma mistelânia aqui com uma coisa parva. Passem só no da Ana. Passem só no da Ana. Só faltam as sobrancelhas, não é? Isto é o vídeo mais sóbrio da colaboração. Porque o da Ana... Estou mesmo a ver. Quando ela nos disse que vão calhar nove camadas de base, eu até vou mudar de cor. Você até ia caindo. Eu até vou mudar de cor. Nove camadas de base. É neste momento que eu fujo. Ai, eu adorava ter as sobrancelhas como as tuas. Não tens de fazer com as não. As minhas sobrancelhas. O poder. Amiga, eu faço microblending. Estas minhas sobrancelhas, tipo, não sei. Eu devo ter feito mal a alguém noutra vida. Porque... E mesmo assim já não são o que eram. Já foram piores. Acredita. Amiga, isto ainda não acabou. O que é que falta? Falta o primer. Afinal, ela está a tentar escapar-se de tudo. Falta o primer, iluminador. Está a já brincar. Está a já brincar. Não estou a brincar, não. Vamos aplicar o primer. Olha, explica lá este primer. Porque ainda tem aqui um primer. Este primer, para quem olhar assim, à primeira vista, aparece a base da Fenty Beauty. Mas não é. Há uma base que é... Easy drop. Uma tinta. É tipo um... É um skin tint. Exatamente. É um skin tint. E essa base da Fenty, se vocês tiverem e por acaso não gostarem, deixem-me dar-vos já uma dica. Eu tive essa base e não gostava porque aplicava com pincel. E essa base, até nas instruções diz que é para aplicar com as mãos. Sefreguem nas mãos e apliquem no rosto. Porque se for com pincel, acho que tem umas partículas que precisam mesmo de ser postas nas mãos e fazer assim, sabem? Trabalhá-las. Exatamente. Esta, no caso, não é essa base. Isto é um primer, um primer iluminador. Se chama Pink Pearl. Portanto, é um efeito perulado. Perulado. Como é que é? Perulado. 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 Então agora eu vou pôr aqui umas gotas porque isto teria sido a primeira coisa. Eu vou pôr com a esponja para ver se consigo calcar por cima disto, sabes? Ah, é isso. Vou, claro. Com o pincel vou arrastar. Eu vou pôr com o pincel. Olha o pincel assim, da base, bem... Bem só. Por cima. Sim, até está a dar certo. Eu que a esponja... Só dá a batidinha. O que eu sinto é que vou ficar tipo uma bola de espelhos, não o sentes? Epá, eu gosto. Como está a pôr na base. Ai, mas em todo lado não, em sítios estratégicos. Ai, eu estou a pôr em todo lado, não é? Porque é o primer. Eu também vou pôr em todo lado, mas isto idealmente seria... Ai, aqui curei. Isto vai ficar tão feio. Ah, bem, vocês não estão a perceber a textura da minha pele. Está uma autêntica bosta. Um gostão. Não está bonito. Não está bonito, malta. Toda eu tomo o óptico país agora a ficar a hora deste primer. Já está posto. Primer por cima da base, acho que sim. Vou tirar isto da minha mão. Nada se aprende neste vídeo. Nada. Portanto, passa falta-nos alguma coisa. Não, põe não. Está tudo, não é? A câmera vai se desligar. Tu estás muito bem até. Tu também. Ela está ótima. Digam aí nos comentários quem é que está melhor. Eu ou a Rita? Digam que sou eu, desgraçada. Vão dizer que estamos mais péssimas. Não. Aprenderam alguma coisa neste vídeo? Não te esqueças que em câmera parece sempre que estamos bem. A tua câmera. A minha câmera é demasiado realista. A minha câmera às vezes é tipo, acorda para a vida, faz alguma coisa. Não tem a ver com isso. Tem a ver com a luz. A tua luz é muito boa. Eu quando tenho leds em cima e softboxes à frente. É diferente. Eu às vezes tenho um reality check. Imaginem, assim ao longe não está feio. Eu tenho o meu espelho ao longe e não está feio. Sim, sim. Mas quando aproximo o espelho percebo que há algumas partes em que isto abriu tudo. É normal. E há texturas que não se misturam tipo umas por cima das outras. Sim. Mas no geral acho que podia ter sido pior. E pronto, é este vídeo. Espero que tenham gostado. Gostaste, Ana? Eu gostei muito. É sempre um prazer enorme estar aqui com a minha Rita. Acho que não te chafamos nada mal. Agora passem lá no canal da Ana que vamos fazer o desafio do Uno. E digam aqui abaixo nos comentários ideias de vídeos que gostassem de ver de nós as duas. É sempre bom. Porque não podemos juntar-nos. Exatamente. Isto já é tradição. Já é tradição. E agora então na altura de Natal vai ser como no ano passado. Vamos fazer vários conteúdos. Portanto queremos as vossas sugestões aqui embaixo nos comentários. E espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de subscrever para ir ao canal e até o próximo vídeo. Mua! Tchau. E aí Se inscreva no canal.